Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje, trarei uma receitinha fácil, prática, simples e deliciosa. Qual a receita de hoje? Carne de panela, gente! Um assém com batata e cenoura delicioso, gente! Uma receita aí muito fácil pra você fazer uma mistura deliciosa, tá bom? Após a vinheta, roda o vídeo e, antes de tudo, claro, antes de começarmos o nosso vídeo, peço humildemente que se inscreva aí no meu canal, no botão vermelhinho, deixe seu like e compartilhe pra que mais pessoas venham fazer parte do nosso humilde canal, tá? Ó, aqui já tá pronto, mas como o vídeo editado fica pro final, assista até o final pra ver essa maravilha! Vamos que vamos! Beijos! Meus amores! Aqui no fogo, estamos refogando uma cebola inteira e quatro dentes de alho, tá? Em um pouquinho de óleo. Vou deixar dar uma douradinha. Aqui, ó! Eu comprei quatro batatas. Essa era da casca rosa, tá, gente? Mas é só porque aqui tinha lá mesmo. Uma cenoura. Eu tirei a casca, já limpei. Agora eu vou picar elas pra jogar lá no nosso refogado, tá bom? Já volto. Ó, já piquei as batatas e a cenoura. Piquei um pouquinho grande, ó. Porque no cozimento é perigoso esbagaçar ela, né? Então, assim, pra evitar isso, eu deixo, ó, em pedaços maiores, tá? Não piquei muito, gente, porque minha panela não é muito grande. Então, se eu picasse, de repente, mais batata ou mais cenoura, não ia caber na minha panela, tá? Agora, vamos acrescentar os legumes lá no nosso refogado, que está no fogo. Bom, meus amores, eu deixei aqui refogando o alho e a cebola em fogo baixo, tá? Agora vamos entrar com a batata e a cenoura. Dá uma leve refogada. E ainda assim, eu acho que eu peguei bastante batata. Poderia ser menos. Porque, ó, tá vendo a minha panela? É a tradicional essa aqui. Porém, não cabe tudo, né? Ó. Ficou bastante. Poderia ser menos batata. Mas tá bom, né? Ó, aqui eu vou dar uma leve refogada, tá? Aproveitando que o alho e a cebola estão aqui no fogo, em fogo baixo. E agora vamos para a carne. Eu vou ver o tamanho que o açougueiro picou. Se for necessário, eu vou picar mais. Mas eu mostro pra vocês. Bom, meus amigos, a carne que eu comprei é a 100, tá? Ó, a 100 de boi. Não sei se dá pra ver. Deu mais de um quilo, tá? Deu um quilo e 154 gramas. Deu 24 e 22. Pois é, tá tudo caro, né, gente? Hoje em dia. Eu vou abrir aqui pra ver se ela... O tamanho que ela picou, né? Lá no açougue. Ó. Tá uns tamanho grande, né? Dá pra gente diminuir. É o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou picar e mostro pra vocês. Então eu vou utilizar... Ela toda, tá? Tá vendo aqui, ó? Tá uma carne bem bonita, ó. Eu pedi pra ela... Eu não sei muito escolher carne, tá, gente? Mas eu pedi pra ela uma carne sem gordura. Eu vou dar só... Por exemplo, aqui... Vou picar em dois. Entendeu? Não vou picar muito pequeno, não. Mas só pra dar uma diminuída. Já volto. Ó, tá vendo? Um gominho, ó. Um gominho. Piquei em dois, ó. Só pra dar uma diminuída, tá, pessoal? Bom, pessoal. Já piquei elas, ó. Como eu disse, eu não piquei muito. E aí também o tamanho, ó. Vai a seu critério, tá? Tem gente que pica mais. Tem gente que pica de menos. Tem gente que não pica. Mas olha como tá bonita essa sem. Agora, vamos lá pra panela onde... Está sendo refogado a nossa batata e a nossa cenoura. Vamos lá. Bom, meus amigos. Aqui eu deixei a água fervendo, que nós vamos jogar aqui, tá? E agora vamos acrescentar nosso assento. Vai dar bastante, bastante, amigo. Eu deveria ter diminuído na batata. Mas duas batatas estariam de bom tamanho. Mas aí, fazendo nessa quantidade, é uma carne que aqui em casa vai durar até uns quatro dias. Entendeu? Vamos dar uma mexida. Nesse momento, vocês acrescentam tempero a gosto, tá? O tempero que vocês tiverem aí. Eu vou colocar sal. Vou colocar temperos em pó, tá, gente? Nesse momento... Vocês colocam tempero, ó. Uma colherzinha de sal. Eu uso sal marinho, vocês sabem. Mas o sal é da preferência. Eu vou dar pausa aqui, gente, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo, que eu sei que vocês não gostam. Mas eu volto. Ó, eu adicionei na carne esse quiarroz, que é um tempero selecionado de várias coisas. Louro em pó. Coentro moído. E adicionarei um tubinho de caldo quinoa, tá? Um cubinho. Vou colocar aqui junto. Ó, o cubinho, gente, eu corto, ó. Corto só no meio, em três, em quatro e deixo aqui. Agora vamos acrescentar água que está quase fervendo. Ó, até cobrir, tá, gente? Dá uma mexida aqui. Ah, achei mais dois temperinhos, ó. Que eu vou acrescentar, ó. Qui feijão. Esse eu já utilizei o qui arroz. Qui feijão, ó. Também é um temperinho selecionado, tá? Gente, tempero é a gosto, tá? Coentro. Eu amo coentro. Aqui tem um pezinho, ó. Eu vou lavar ele, vou picar. Só que assim, você cozinha ele normal. Quando ele estiver pronto, a dica que eu dou, tá? Você abrir a panela e estiver pronto, aí sim você joga o coentro. Porque o gostinho fica melhor. Não coloca não pra cozinhar junto, não. Uma que vai esbagaçar tudo, ele vai sumir. E perde, sim, um pouco do gosto. E a dica é essa, tá bom? Pica bonitinho. Quando ele cozinhar, que você abrir a panela, aí você joga ele picadinho. Mas eu mostro pra vocês, tá? Então aqui, gente, tá pronto, tá? Já tá com os meus temperos. Já tá ao meu gosto. Com sal, tudo. Eu provei pra ver se tá bom. Aqui é só fechar. Ó, vamos fechar. E deixar pegar pressão. Pressão é aquilo, gente. É o tempo do seu fogão, tá? Enfim, eu costumo deixar uns 40 minutos. É bastante, é. Mas assim, em fogo eu vou aumentando, né? Conforme o cozimento dele. E 40 minutos, na pressão mesmo, eu desligo. Deixo sair toda a pressão e vejo se a carne tá macia, mole. Caso contrário, fecho de novo e deixo cozinhar. Então o ponto vai ser qual? O ponto vai ser o que a carne tiver boa para o consumo. Molinha, gostosinha. Tá bom? Então vamos lá. Agora eu não vou vir mais, porque vai cozinhar. Eu só vou voltar quando a carne estiver pronta. E eu falo pra vocês o tempo que ficou aqui no meu fogo. E pra nós jogarmos o nosso coentro picado, tá bom? Até já! Bom, meus amores. Finalmente a carne tá pronta. Pelos meus cálculos, deu uns 50 minutos, tá? Mas eu não abri nenhum momento a tampa da panela. Deixei lá, pegou pressão e lá ficou, tá? 50 minutos. Bom, aqui a carne. Eu já tirei uma, tá? Pra vocês verem. Olha como está macia, gente. Olha que carne bonita. Mais um pouquinho dá pra fazer até carne louca, né? Pra rechear pão. Olha. Ficou super macia e gostosa, viu, gente? Eu já provei. Aqui é o coentro picado. Pra gente acrescentar lá. Lembra que eu falei que ia deixar pro final? Então vamos acrescentar o coentro. E a nossa carne já está pronta. Bom, galerinha, eu tinha desligado ela da pressão. Aí eu deixei ligado em fogo baixo, tá? Só pra acrescentarmos o coentro. Eu adoro o coentro. Amo, amo, amo. Então coloco bastante, tá? Aqui não tem segredo. É só a finalização mesmo. Tá? Pra dar aquele temperinho bom. E a água, gente, ainda ficou um caldinho aqui, tá? Vou aproximar mais aqui. Porque eu coloquei, lembra que eu falei? Tem que cobrir a carne? Então é exatamente por isso. Porque aí você coloca na pressão e fica mais sossegado, né? Quanto ao cozimento dela. Ó, vou pegar a batata pra vocês verem, ó. Ó. Batata. Cadê a cenoura? Gente, olha isso, ó. Olha a cenoura. Olha o caldo. Vocês não têm noção do cheiro que tá aqui em casa. Olha. Que delícia, né? E agora eu vou jantar com aquele delicioso arrozinho de quiabo. Se você não conferiu ainda, eu vou deixar aí no final, tá? Postei aí no meu canal um arroz com quiabo delicioso. E é isso, gente. Aqui no meu canal, além de trazer humor, eu também trago sempre aí conteúdo variado, tá? Grande beijo, gente. Fiquem com Deus e façam essa receita, tá? Que é simples e deliciosa. Olha isso aqui, ó, gente. Super recomendo. E com toque de amor, tudo que é simples se transforma num prato de chefe. Grande beijo a todos. Não se esqueçam de se inscrever nesse humilde canal, de dar o seu like e compartilhar aí pra que mais pessoas venham fazer parte do nosso humilde canal, tá? Beijo. Fiquem com Deus e muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Amo, sem moderação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.